Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é quinta-feira, 5 de agosto, e você confere agora os principais destaques do portalgiro.com. Mais de 3 mil pinos de cocaína foram encontrados em uma operação realizada por oficiais da polícia no bairro Cascatinha, em Petrópolis, na tarde de quarta-feira, 4 de agosto. Além da cocaína, os policiais também encontraram 710 trouxinhas, 5 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Todo o material estava em uma residência e dois homens foram presos. A polícia chegou ao local após receber informações de que uma casa era utilizada para endolação de drogas. Os dois homens que estavam dentro do imóvel foram flagrados pela polícia enquanto realizavam a contagem dos entorpecentes. Os criminosos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no retiro e foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Policiais civis da 112ª Delegacia de Polícia de Carmo participaram na quinta-feira, 5 de agosto, da terceira fase da Operação Chorume para desarticular um esquema de fraude a licitações no município de Carmo, região serrana do Rio. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Promotoria de Justiça de Carmo. O objetivo era cumprir 11 mandados de prisão contra ex-vereadores, ex-secretários municipais e empresários ligados ao esquema. Ao todo, oito pessoas foram presas. Os alvos são investigados por organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de capitais. O esquema envolvia agentes públicos e empresários da área de limpeza urbana. Seis vereadores e ex-vereadores tiveram a prisão preventiva decretada por não fiscalizarem os contratos e aprovarem matérias de interesse do grupo criminoso em contrapartida ao recebimento de propina. Nas fases anteriores, realizadas de março a junho deste ano, nove pessoas foram presas, incluindo um ex-prefeito de Carmo. Em um sítio dele foram encontrados 130 mil reais enterrados. De acordo com as investigações, os desvios aconteceram ao longo de cinco anos por meio de três empresas controladas pelo mesmo grupo. Cerca de 40 milhões de reais teriam sido desviados no município. Os presos são denunciados por corrupção ativa ou passiva e organização criminosa. E alguns deles ainda vão responder por peculato. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na tarde de quarta-feira, 4 de agosto, uma indicação legislativa que pede a criação de uma farmácia veterinária popular. A medida teve apoio dos 13 vereadores presentes na sessão plenária. A proposta visa garantir o fornecimento gratuito ou com custo reduzido de medicamentos veterinários as pessoas de baixa renda que sejam tutores de animais. Também vão poder ser favorecidos protetores independentes de animais, desde que cadastrados no órgão municipal competente, as organizações não governamentais, as ONGs e as associações registradas em Petrópolis que tenham a proteção animal entre suas finalidades estatutárias. A indicação segue para apreciação do Executivo. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais divulgou dois editais de concurso público na quarta-feira, 4 de agosto, que somam 166 vagas. As oportunidades são para soldados e oficiais que têm remunerações iniciais de R$ 4.631,21 e R$ 10.028,29, respectivamente. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da Banca Organizadora, o www.gestaodeconcursos.com.br, até o dia 2 de setembro. A taxa de inscrição custa R$ 92,00 para os candidatos a soldado e R$ 200,00 para concorrer como oficial. Para se inscrever, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. São 145 vagas para soldados e 21 para oficiais. Os inscritos serão avaliados por meio de provas escritas e teste de capacitação física. A seleção terá início em outubro e as provas serão aplicadas em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia e Varginha. O Detran RJ vai realizar no próximo sábado, dia 7 de agosto, seu 36º mutirão de serviços. Serão oferecidas 6.900 vagas para os serviços de veículos, identificação civil e habilitação em 121 unidades espalhadas em todo o estado do Rio. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio. O agendamento deve ser feito pelo site do Detran, o www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento no número 21 34 60 40 40, das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. O órgão pede aos interessados que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas. O Detran RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos. O percentual de famílias que relataram ter dívidas no mês de julho chegou a 71,4%, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2010. A alta é de 1,7 ponto percentual na comparação com junho e de 4 pontos em relação a julho de 2020, o maior aumento anual verificado desde dezembro de 2019. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada hoje, 5 de agosto, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As dívidas incluem cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de carro. Neste Dia dos Pais, o Banco de Sangue Santa Tereza presta uma homenagem especial àqueles que são os verdadeiros heróis e exemplos de vida com a campanha Pai, Você é Meu Maior Exemplo. Nos dias 6, 7 e 8 de agosto, os papais doadores vão ser homenageados com o chaveiro Kit Ferramentas e também com uma veiculação alusiva à campanha nas redes sociais. Com o mote, seja o que eles veem em você um herói, doe sangue. A mensagem de Dia dos Pais lembra ainda que uma única doação salva até 4 vidas. A ação acontece em um período em que as doações de sangue são extremamente necessárias, pois nos dias de inverno, poucos se lembram que muitos pacientes internados nos hospitais necessitam das doações de sangue para sobreviver. A instituição atende aos hospitais públicos e privados de Petrópolis. No Banco de Sangue Santa Tereza, a situação está crítica. Os estoques sanguíneos sofreram uma queda de 30% em decorrência das baixas temperaturas. De acordo com a Associação da Rua Tereza à Arte, para este ano há uma expectativa de aumento de vendas entre 15% e 20% na comparação com o ano passado. As lojas da Rua Tereza retomaram o horário tradicional de 9 da manhã até as 6 da tarde e reforçaram os protocolos sanitários para atendimento durante a pandemia de Covid-19. Além disso, a cidade não conta mais com os bloqueios nas entradas e o acesso à rua está livre. Essas flexibilizações trouxeram um pouco mais de otimismo nas vendas. De acordo com a Arte, foram feitos investimentos em divulgação nas redes sociais porque esta é a nova vitrine para atrair os visitantes e clientes. Com o avanço da vacinação, foi percebido um aumento do fluxo de pessoas nas ruas e isso traz uma boa expectativa para o Dia dos Pais. E não só para as lojas de roupas masculinas. Com moda para toda a família, a rua tem opções de moda feminina e infantil que acabam sendo notadas, pois a família toda vem comprar. A previsão do tempo para esta sexta-feira, 6 de agosto, em Petrópolis é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, temperatura mínima de 11 e máxima de 17 graus. O Brasil subiu ao pódio em mais um dia de Olimpíadas e novamente com a modalidade que estreou no evento, o skate. Com a conquista, o país chegou à soma de 16 medalhas vencidas nos Jogos de Tóquio, ocupando a 16ª posição com 4 ouros, 4 pratas e 8 bronzes. Após conseguir o segundo lugar com Raíssa Leal e Kelvin Hoffler, mais um brasileiro voltou a brilhar na competição. Pedro Barros conquistou a medalha de prata no skatepark no início da madrugada desta quinta-feira, 5 de agosto, no Parque de Esportes Urbanos de Ayaki. Ele garantiu o vice-lugar da prova com 86,14 pontos, que alcançou logo em sua primeira tentativa. Nas outras duas, ele fez 73,5 e 22,99. Já o vôlei, que já havia decepcionado na praia, após não ir ao pódio pela primeira vez na história, voltou a desapontar, mas desta vez na quadra. A seleção brasileira masculina foi derrotada de virada na Arena de Ariaki para o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 1, com parciais de 18-25, 25-21, 26-24 e 25-23. Com o resultado, a equipe deu adeus à busca do bicampeonato olímpico. Ao final de mais um dia de Jogos Olímpicos, a China continua na liderança, com 34 ouros, 24 pratas e 16 bronzes. Os Estados Unidos, apesar das 90 medalhas conquistadas, continuam na segunda posição, com 29 ouros, 34 pratas e 27 bronzes. Já o país sede, o Japão, se mantém no terceiro lugar, com 22 ouros, 10 pratas e 14 bronzes. Eu sou a Flávia Rocha e este foi o resumo de notícias que termina aqui. Agradeço sua audiência e companhia e te lembro que você pode conferir estas e outras notícias através do portal Giro.com, do Giro TV News ou ainda pelo Facebook do Giro Serra. A gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho